Olá, sejam bem-vindos a mais um FMP Pós. Hoje o nosso assunto é o curso de pós-graduação EAD em Direito Médico e da Saúde, coordenado pelo professor Mauro Souza, que é promotor de justiça, também diretor da faculdade de Direito e especialista na área. Doutor Mauro, bem-vindo. Olá, é sempre um privilégio poder falar para um canal de tamanha repercussão como esse acerca das coisas que a gente faz aqui nessa área, da nossa especialização, do nosso mestrado e de toda a nossa pesquisa, que é a área do direito da saúde e do direito médico também. E que a FMP, como não poderia deixar de ser uma instituição de ensino superior focada nas necessidades sociais a partir do direito, teria que ter, sem dúvida, um curso como esse, que é da mais alta relevância. Que as questões de saúde, de educação e de segurança são tão caras à população brasileira. Por isso a necessidade de cada vez mais nós nos aprofundarmos e conhecermos o que a nossa legislação traz para que o sistema nacional, regional, estadual e municipal de saúde funcione como ele deve funcionar e que também essas profissões ligadas à questão de saúde também tenham esses conhecimentos de como a legislação previu que esses serviços fossem prestados e como esses serviços deveriam chegar à nossa população e à nossa sociedade. Doutor Mauro, esse curso é para quem atua na área da saúde, principalmente na gestão? Exatamente, é um curso voltado mais especialmente para aquelas pessoas que trabalham na gestão de saúde. Quem é que trabalha na gestão de saúde? Todos os profissionais de saúde, os profissionais de assistência social, os profissionais de gestão em saúde como administradores, advogados, também têm relação com esse tipo de conteúdo da área da saúde, que é a legislação constitucional, porque desde 1988 aqui no Brasil a saúde é um direito constitucional social, portanto ele tem uma forma muito específica de ser prestado tanto pelo Estado quanto pelos particulares. Então todas essas pessoas que de algum modo se relacionam com essa área da saúde deveriam ter estes conhecimentos, especialmente as pessoas que farão a gestão. A gestão dos sistemas de saúde nacional, estaduais ou municipais, o planejamento da saúde, seja nas secretarias municipais de saúde ou nas secretarias estaduais de saúde, o controle social das ações de saúde que é feito pela população aqui no Brasil, que é feito pela sociedade civil aqui no Brasil, bem como todos os profissionais dessa área, como médicos, odontólogos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, até mesmo aqueles profissionais da área de reabilitação, como fisioterapeutas e até mesmo educadores físicos, como professores de educação física, que também fazem parte hoje dessas equipes multiprofissionais que trabalham com a saúde. Quer dizer, se tu considerares que o ser humano é um ser complexo, é um ser complexo, a saúde também tem que abordar essa complexidade do ser humano para que se preste um bom serviço de saúde. Tu diz, ah, não, mas o curso é voltado apenas para quem vai fazer o sistema único de saúde, o sistema público de saúde. Não, mesmo aquelas pessoas que trabalham nos serviços particulares terão de colocar os seus planos para o poder público para que o poder público avalie o serviço e garanta a qualidade daquele serviço. Então elas serão, por exemplo, fiscalizadas pela vigilância em saúde, pela vigilância epidemiológica, e todos terão que ter algum tipo de relação com essa legislação em saúde toda. Por exemplo, eu sou um comerciante privado, tenho uma farmácia, por exemplo, uma drogaria. A vigilância sanitária veio ao meu estabelecimento e fez uma autuação por uma infração sanitária. Quer dizer, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Quem procuro? E vão dizer assim, ah, vou procurar um advogado. Esse advogado vai fazer o quê? Como é que ele enfrenta este auto de infração e as consequências desse auto de infração? Quer dizer, tudo isso se vê no curso de direito médico e da saúde da FMP nessa pós-graduação. Como é que a gente se defende de uma autuação da vigilância sanitária, ou até mesmo como é que a gente atende? Porque às vezes não é uma questão de se defender. A vigilância sanitária está absolutamente correta e aquele serviço precisa ser regularizado. Então, tanto a pessoa, o comerciante ou o profissional que vai prestar serviço para as pessoas tem que saber como é que isso funciona, quanto este membro lá da vigilância em saúde do município ou do estado que faz a autuação. E veja, membro da vigilância em saúde do município e do estado pode ser um engenheiro químico, pode ser um agrônomo, pode ser um veterinário, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser um advogado. Então, as pessoas que trabalham nestes serviços de gestão e de autuação, a menos que elas sejam peritos de uma área, pode ser um farmacêutico, a menos que elas sejam peritos de uma área muito específica, que só aquela profissão tenha expertise para fazer aquilo, nós poderemos ter outros profissionais também atuando nessas questões de gestão, de planejamento, de fiscalização, e até lá na ponta na prestação do serviço. Nós também haveremos de conhecer, por exemplo, até os médicos, às vezes. Olha, precisa saber como é que funciona o prontuário médico, os registros do prontuário médico, as questões de sigilo do prontuário médico, as questões hoje de lei geral de proteção de dados na área da saúde, as questões da prescrição, quer dizer, tudo isso é regulamentado. Quais as drogas que a gente pode prescrever, que não pode prescrever, como é que funciona, como é que não funciona. Então, tudo isso tem uma legislação específica que trata destas questões e que, portanto, se a gente conhece adequadamente, a gente trabalha melhor. A gente não corre riscos no nosso exercício profissional também. Imagino que um dos tópicos também envolve o direito dos trabalhadores da área da saúde, que é bem complexo. Sem dúvida, sem dúvida. Toda essa questão de contratação, toda essa questão de número de profissionais e tudo mais, até essas questões das relações de trabalho também nesta área da saúde, toda a segurança que envolve essa questão da prestação de serviços da área da saúde, também o curso traz elementos para a formação desses profissionais. Estou pensando aqui, doutor Mauro, coordenador do curso de pós-EAD em Direito Médico e da Saúde, para aquele operador do direito que está no mercado, que é concorrido, temos mais de 1 milhão e 300 mil advogados no país. Esse me parece um caminho que ainda tem bastante espaço, doutor. Sem dúvida, há um grande espaço nessa área de especialização da saúde pública e até mesmo da saúde privada, porque os profissionais da saúde privada, eles também têm que respeitar determinados limites que são impostos pela legislação para o exercício profissional e, se eles tiverem algum contratempo no exercício dessa função, o advogado é que haverá de analisar isso e fazer as devidas correções ali. Então, há muitos casos que a gente conhece de discussões jurídicas na área de prestação de serviços da saúde e que é necessário um profissional que esteja mais afeito a essas questões para dar o devido tratamento. Então, a especialização em Direito Médico e da Saúde busca trazer essas informações e esse conhecimento para que o profissional seja mais efetivo e até mais rápido na solução desses... encontre mais rapidamente os caminhos para solucionar os problemas que podem ocorrer entre prestadores de serviços e usuários dos serviços médicos e dos serviços de saúde. O senhor já falou aqui sobre gestão, já falou aqui sobre direitos dos trabalhadores, da vigilância, planejamento também é uma das temáticas? Planejamento também é uma das temáticas, na medida em que o direito da saúde é um direito social e os direitos sociais são atendidos por políticas públicas e nós temos uma grande política pública que é a política de saúde e que toda política pública, o seu principal momento é o momento de planejamento. E para que a gente faça o planejamento, nós temos que conhecer as regras que disciplinam aquela determinada conduta. Então, o planejamento aqui é fundamental, porque envolve quantias vultosas de dinheiro e se nós não tivermos um planejamento adequado, o que nós vamos fazer? Nós vamos gastar mais e ter menos resultado. Então, o planejamento aqui na questão das políticas públicas de saúde ele é fundamental, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, essas questões são bastante caras na área da saúde e evitam o planejamento, quanto mais planejado, menos problema e menos questionamento judicial depois. Porque há muito questionamento judicial nessa área da saúde. Nós já temos um movimento nacional aqui que é chamado judicialização da saúde e que se estuda em todo lugar e que também se abordará aqui no curso. Aquele cidadão que está precisando de um leito ou de um remédio e aí vai direto ao judiciário. Exatamente, exatamente. Quer dizer, nós precisamos especialmente conhecer o que é o direito à saúde para saber o que de fato nós podemos reivindicar do Estado e o que o Estado e a sociedade tem responsabilidade efetiva de pagar, de custear. Porque há muitas questões que são desejos, há muitas questões que são necessidades, há muitas questões que são desejos e muitas questões que são direitos. Quando essas três coisas combinam, o Estado e a sociedade têm que pagar por isso. Mas quando essas três coisas não se conjugam num mesmo momento, aí a gente tem que ver se haverá esse custeio ou se não haverá esse custeio. Então, são questões bastante técnicas, são questões bastante complexas que a gente precisa analisar, mas que a gente precisa enfrentar. principalmente porque esta área sempre demanda quantias bastante expressivas de recursos públicos ou privados. Então, há que se discutir isso para que a gente otimize a questão dos recursos e se otimizem também os orçamentos públicos que são sempre bastante complicados de se obter novas verbas. Então, essa que é uma das tantas questões que se tenta abordar ali no curso. Dá uma visão mais aprofundada, um pouco mais complexa aos profissionais da área da saúde, aos profissionais da área do direito, aos profissionais até mesmo da educação que tenham alguma relação com a saúde e como essa legislação molda a nossa atuação. Doutor Mauro, o próximo questionamento é como jornalista que eu vou fazer. Nós precisamos de uma regionalização mais intensa da saúde aqui no Rio Grande do Sul para descentralizar aqui de Porto Alegre, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos os nossos... O Rio Grande do Sul enfrenta uma herança histórica, embora a nossa Constituição já tenha mais de 34 anos, 34, 88, 36 anos já tem a nossa Constituição. Mas nesses 36 anos nós não conseguimos ainda superar o nosso histórico, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, dos quase que 80 anos anteriores, do modelo de saúde que nós tínhamos aqui no Estado. É um modelo de saúde que funcionava a base de mais ou menos 85% dos prestadores de serviços médicos e hospitalares são privados, são privados ou filantrópicos, mas os filantrópicos também são tidos como privados. Então isso para um sistema público de saúde é sempre uma equação complicada de resolver. Então a gente precisa resolver isso. E isso também implica problemas de regionalização, porque o que acontece? O prestador privado se concentra onde o mercado tem mais possibilidade. E o que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul foi Porto Alegre. Então Porto Alegre não é nem região metropolitana, é Porto Alegre. Então nós temos algumas regiões no Estado que prestam serviços de média e alta complexidade, mas ainda não conseguimos fazer uma descentralização adequada. Então os serviços, em sua grande maioria, se concentram em Porto Alegre. Tanto que cerca de 55% do que é produzido em matéria de saúde em Porto Alegre é produzido para não residentes em Porto Alegre. É produzido para não residentes em Porto Alegre. E não residentes em Porto Alegre significa até mesmo de Manaus. Sim. Vem gente de Manaus consultar em Porto Alegre. Claro. Complexo da Santa Casa é um instrumento. É porque nós temos aqui serviços bastante complexos e muito desenvolvidos. Isso é um aspecto, quer dizer, há muita pesquisa, há muito desenvolvimento em saúde. Porto Alegre poderia até mesmo explorar de ser um polo de desenvolvimento em saúde e inclusive de ensino na área da saúde, de desenvolvimento de pesquisa, ensino, nessa área de saúde. Então, nós temos este aspecto e o outro aspecto é que a gente também não descentralizou adequadamente. Nós temos alguns polos de média complexidade no Estado, ali Caxias, Passfum, Ijuí tem tentado, lá na região noroeste, ser um polo de saúde Santa Maria. Então, assim, são as regiões de saúde no Estado, elas ainda não estão plenamente desenvolvidas para reduzir um pouco a necessidade de Porto Alegre. A necessidade de Porto Alegre. Então, a gente ainda é muito dependente dos serviços prestados na capital. Já se evoluiu muito, já há, por exemplo, média complexidade, a gente já tem em vários lugares aqui. Alta complexidade na questão de oncologia, por exemplo, nós já temos vários outros polos aqui, mas alguns ainda se concentram em Porto Alegre. E há um sentimento da população também de que o bom é vir para Porto Alegre. O bom é vir para Porto Alegre. Então, mesmo no sistema único de saúde, quando o gestor da saúde faz uma regionalização e desloca um determinado município para uma outra região que nem Porto Alegre, normalmente a população resiste a isso. E, às vezes, o serviço lá é tão bom quanto o serviço prestado aqui em Porto Alegre. Resolve tanto quanto e desafoga Porto Alegre. Desafoga Porto Alegre. Isso é outra questão também. Então, a gente tem... Isso também é uma questão aqui do planejamento, na questão do curso. Como é que o sistema único de saúde funciona? Como é que se elege uma região de saúde? Como é que se faz essa regionalização? E aí, hierarquização da prestação dos serviços públicos de saúde. Isso está tudo dentro da gestão. Isso está tudo legislado. Está tudo legislado. Então, a gente precisa conhecer a legislação até para saber disso. Como é um direito social? Como é que ele é atendido? Como ele deve ser atendido? Como a legislação, como a Constituição e as regras infraconstitucionais previram que esses serviços fossem planejados e executados também? Está aqui, portanto, uma sugestão de exploração, de uma forma de explorar bem o curso de pós-graduação EAD em Direito Médico e da Saúde. O senhor quer falar algo mais a respeito do curso, doutor? É um curso que a gente tem muita perspectiva, de que haja um acesso bastante significativo ao curso, dada exatamente a importância das matérias que se discutem no curso. isso para a prestação do Serviço de Saúde e para a gestão da saúde pública, que é um dos temas que nos é mais caro. Nós tivemos aí todas as questões que a gente enfrentou durante a pandemia e agora mesmo aqui no Rio Grande do Sul, durante a enchente, que trataram de questões, a pandemia, por exemplo, tratou de questões da nossa relação com o direito internacional, com as questões internacionais de saúde, porque o que aconteceu? Em alguns meses, uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo chegou a Porto Alegre, chegou no mundo inteiro. Então, como é que a gente trabalha exatamente para reduzir o risco de contaminação sanitária? Estas regras também estão previstas na legislação de saúde. Quer dizer, como é que os gestores, como é que se organizam portos, aeroportos, fronteiras para fazer frente a essas questões? Então, tudo isso se trabalha no custo e a gente tem visto que, por maior que seja o nosso desenvolvimento tecnológico, o nosso desenvolvimento cultural, há necessidade de uma vigilância constante nesses pontos, de sempre revisitar essa legislação, sempre estar atento a essas regras e aplicar essas regras para que a gente consiga minimamente se defender desses eventos naturais, climáticos, que interferem absurdamente na nossa saúde e na nossa vida, no nosso dia a dia, até na economia, porque saúde, política e economia sempre andaram para e passo, às vezes aos beijos, às vezes aos tapas, mas sempre andaram juntas. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Doutor Mauro, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, é sempre um prazer muito grande trazer esses esclarecimentos para a comunidade acadêmica. Até logo. Até logo, doutor. Vem estudar com o doutor Mauro Souza, que é promotor de justiça, atua na área da saúde e é o coordenador do curso EAD em Direito Médico e da Saúde. Compartilhe esse conteúdo, entre no site fmp.edu.br e faça a sua matrícula. Tá bem? Até a próxima edição. Um fraterno abraço.